Como eu fui te amar demais, como eu me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais, e agora ela Vendo que eu sou incapaz de viver sem ela Coisas tão especiais que me lembram ela Será que ela ainda está pensando em mim? Aquela música me faz lembrar do tempo que ela ainda estava aqui Estava aqui, sei lá, só queria você perto de mim Sei que é difícil ter que aceitar, essa saudade é muito ruim, muito ruim Ela levou a paz e não volta mais Ela levou a paz e não volta mais Ela levou a paz e não volta mais Ela levou a paz e não Oh, 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 oh Amém